Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer Para a terra Pra salvar o mundo Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Na cruz estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer Você vai ter que descer Porque eu te amei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Na cruz estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Meu filho Eu sou o cordeiro santo Que desceu do céu Eu sou o inocente Que se fez réu Eu tiro sua culpa E coloco em mim Carrego seus pecados Vou até o fim Por você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho A verdade eu sou Jesus Por você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho A verdade eu sou Jesus Porque eu te amei Tua cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Porque eu te amei A luz estava a te olhar Porque eu te amei O sangue estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Estava lá no céu Junto com os anjos Do trono de glória Eu te amei Eu te amo Eu te amo Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.